Quase 5 anos após o lançamento de Sniper Elite 4, finalmente está chegando a continuação. Sniper Elite 5. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar aqui com vocês sobre Sniper Elite 5, finalmente, né? Vamos falar sobre isso. Eu já estava começando a achar que essa franquia já tinha se juntado aí a Splinter Cell, ao Socon, ao Sipon Filter, Metal Gear, enfim, vários outros que caíram no limbo dos games aí. Mas, felizmente, eu estava bem enganado e também, né? Porque agora cato eu aqui pra poder trazer aí absolutamente todas as informações sobre esse novo título da série, que promete, inclusive, ser uma grande evolução em todos os sentidos, em relação aos games antigos. Ok? Bora ver isso. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais ou jogos como Sniper Elite, então, guerreiro, você está no local exato. Beleza? Vamos que vamos. Que satisfação, aspira. Então, senhores, no último dia 9 de dezembro, eu transmiti aqui no canal o TGA, o The Game Awards, né? Que, infelizmente, não trouxe nenhuma grande novidade em relação aos games de tiro tático. A gente até cogitou a possibilidade aí do Splinter Cell, do novo Splinter Cell, que possivelmente deve estar sendo desenvolvido agora pra 2022, e até de um remake do Metal Gear, né? Já existem alguns rumores até antigos de que esses jogos estão em produção e tudo mais. A gente nunca tem certeza, né? Mas é sempre importante a gente ficar ligado quando tem esses eventos grandes assim, porque em algum momento esses projetos vão ser anunciados. Enfim, o TGA não trouxe nenhuma grande novidade em relação aos games de tiro tático, mas logo na sequência, no dia 10, a Rebellion trouxe aí pra gente o anúncio de Sniper Elite 5. Vai entender, né? Eles poderiam ter anunciado isso no TGA, mas preferiram não fazer isso. Como eu disse, o game está chegando após quase 5 anos do lançamento de Sniper Elite 4. A gente passou aí pela África em Sniper Elite 3, a gente passou pela Itália em Sniper Elite 4, e agora a gente vai desembarcar na França ainda durante a Segunda Guerra. Beleza? O Sniper Elite 5 vai se passar um ano após os eventos do Sniper Elite 4. Agora o Carl Fairburn, ele está envolvido numa operação secreta, ele está como parte dos Rangers americanos pra poder enfraquecer ali as fortificações ao longo da costa da Bretanha. Nesse meio tempo, ele acaba entrando em contato com a resistência francesa e descobre um projeto secreto alemão que ameaça ali mudar os rumos da guerra, né? Antes que os aliados consigam chegar à Europa. Essa é a Operação Kraken, ou Kraken. Enfim, chame como quiser. O mínimo que se espera de qualquer continuação é que ocorra ali uma evolução natural de todas as mecânicas do jogo anterior, e é exatamente isso que os desenvolvedores prometem pra esse game aqui, né? Segundo a Rebellion, nós vamos explorar vários locais reais, né? Que, segundo eles, foram capturados ali com riqueza de detalhes. Com essa tecnologia aí da fotogrametria, que é uma tecnologia que cada vez mais vem sendo utilizada por vários jogos. São várias fotos tridimensionais das locações ali pra poder tentar entregar o ambiente mais imersivo que a gente já viu até hoje na franquia, segundo eles. É importante lembrar que as ambientações de Sniper Elite 3 e 4, elas já eram muito boas, né? Pra época que foram lançados. Inclusive, eu fiz boa parte da campanha do 4 aqui, e realmente é impressionante a qualidade, né? Do gráfico, se a gente for levar em consideração a época em que ele foi lançado. Isso levando em consideração que eu joguei no Playstation 4, né? Nos PCs ele tá muito mais bonito. Mas, não precisa aí se empolgar tanto, beleza? Não vai se empolgando muito não em relação aos gráficos. Já que o game ele vai ser Crogen, já foi anunciado que ele vai sair pra todas as plataformas. Então, não espere, assim, um nível gráfico de um Matrix Awakens, por exemplo, que eu fiz vídeo recentemente aqui falando. De qualquer forma, como eu já disse, graficamente a franquia Sniper Elite, ela nunca decepcionou, né? Então, a gente pode esperar alguma coisa de qualidade. Mas, nada que seja realmente alguma coisa que mostre aquele impacto da nova geração, sabe? Ainda sobre os ambientes, a Rebellion garantiu aí que a exploração vai ser ainda mais dinâmica do que já era em Sniper Elite 4. Agora, a gente vai ter várias formas de explorar os mapas e de finalizar as missões, que é uma coisa super interessante, um negócio bem estilo Hitman, assim, sabe? Nos outros Sniper Elite, a gente já tinha opções de abordagem bem variadas, assim, mas agora os caras prometeram elevar isso a um outro nível, né? A gente vai ter muito mais opções. Isso é muito bom porque aumenta muito o efeito replay do jogo, né? Você vai poder jogar e rejogar várias vezes as missões pra poder fazer de formas diferentes, explorando fraquezas diferentes dos inimigos e tal. Em Sniper Elite 5, a gente vai poder fazer a campanha inteira ao lado de um aliado com o modo co-op. Eu realmente acho excelente esse tipo de opção porque adiciona várias camadas táticas à gameplay, né? As estratégias de infiltração, elas podem ser muito mais bem elaboradas. E no assalto também, né? Já que a gente ganha ali um macréscimo considerável. Um exemplo que eu posso dar aqui, imagina aí a gente ter que invadir uma área que tem alguns inimigos barricados ali que estão marcando nossa posição. Seria muito mais interessante se a gente tivesse um parceiro bancando a posição com fogo de supressão e tudo mais. Como eu disse, as opções táticas em dupla ou em trio, num quarteto e tal, elas vão dobrando em proporção, né? Com a ajuda de um aliado ou de vários aliados. No caso aqui, a gente vai ter, pelo menos na campanha, a gente vai ter a ajuda de um único aliado. E num outro modo, que é o modo survival, a gente vai ter aí a ajuda de mais dois, fazendo um trio aí, né? Eu falei aqui do modo survival, né? Que é um outro modo co-op, mas que coloca ali os jogadores enfrentando várias ondas de inimigos. Mas, claro que tem o bom e velho PVP também, um modo de invasão. E esse aqui eu achei excelente, pra mim é uma das melhores novidades do game. Esse eu não vejo a hora de testar, porque basicamente nós vamos poder invadir a sessão de algum jogador aleatório, né? No papel de um atirador do eixo. E aí a gente vai poder caçar o guerreiro ali durante as missões. Bem interessante esse modo. Como opção, o player que vai ser caçado, ele vai poder pedir ajuda a um outro player. O que deve transformar o negócio aí num jogo de gato e rato sensacional. Esse realmente eu quero ver. Acho que vai ser muito maneiro isso. Então, essas são as principais novidades. Lógico que eles divulgaram inúmeras outras. Eu acabei não incluindo todas aqui, essas menores, porque o vídeo vai ficar gigantesco. A ideia realmente é passar por cima aqui nas principais novidades. E aí eu posso citar ainda outras coisas que foram melhoradas nessa continuação, incluindo aí física e balística aprimorada, um poder maior de personalização das armas e até a mecânica, aquela mecânica clássica do raio-x, né? Que já é conhecida na Perelite. Ela também teve uma atualização e agora ela funciona de uma forma mais realista. O projétil, quando entra dentro dos inimigos, ele se comporta de forma mais realista, de uma forma diferente. E funciona, inclusive, com outras armas, como com pistola, com SMGs e tal. Imagina se dá uma rajada de SMG ali no inimigo e vê todos os projéteis ali invadindo o corpo do inimigo. Um negócio bem interessante. Eu quero ver isso aí também. Muito provavelmente, eles devem lançar algum outro trailer antes do lançamento para poder mostrar essas novas mecânicas. Tenho quase certeza que isso vai acontecer. Sinceramente, eu estou bem ansioso para ver todas essas novas mecânicas em ação, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui, beleza? Sobre esse novo Sniper Elite. Se vocês estavam esperando um novo título também, assim como eu. Só lembrando que esse jogo vai estar disponível para todas as plataformas. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. A data ainda não foi confirmada. A data exata, né? Eles só disseram que vai chegar agora, em 2022. Mas já tem aí vários rumores na internet dizendo que ele deve chegar agora no primeiro semestre de 2022. Então, já ativa aí o sininho para não perder absolutamente nada sobre as novidades desse jogaço que está chegando aí, ok? Uma outra coisa que é importante lembrar aqui é que esse jogo vai chegar Day One no Game Pass, ok? Então, provavelmente ele deve chegar aí a uns duzentos e poucos, trezentos reais. Porém, se você tiver uma assinatura do Game Pass, você vai poder jogar ele no Day One, logo no lançamento do Game Pass, que é excelente para nós, né? Me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo sobre Sniper Elite. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho